E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje o vídeo vai ser bem diferente, eu e as meninas a gente decidiu começar a gravar uma trend que tá muito famosa no TikTok, só que a gente resolveu gravar aqui pro YouTube, assim, mostrando mais as coisas que a gente tá fazendo, mais aprofundado. A gente resolveu fazer aquela trend de fazer vários cartões diferentes, colocar dentro filmes da Disney, de Harry Potter, com um menu pra gente comer assistindo filme. Eu e minha mãe, a gente preparou esses cartões com os menus, a gente fez de 10 filmes da Disney e de todos os filmes de Harry Potter e os dois de Animais Fantásticos, então tem 20 cartões pra gente ir escolhendo ao longo do tempo. A gente sorteou com uma ajuda especial que eu já vou mostrar aqui. E aí a gente vai mostrar a gente indo no supermercado, fazendo a compra, fazendo as comidas pra gente comer. Depois eu, as meninas e a minha mãe vai tá ali no cantinho também junto com a gente, né? Que ela fica mais ali na dela. Na nossa noite assistindo o filme escolhido, comendo o menu que a gente separou pra esse filme. Espero que vocês gostem desse novo tipo de vídeo, dão sugestões também pra gente fazer. Já deixa o seu like nesse vídeo também pra me ajudar. Se inscreve no canal, por favor, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E as redes sociais das meninas também estão aqui embaixo na descrição. E bora pro vídeo. Bom, o que a gente tá fazendo com a Dalila? Ai, que... Ela que vai escolher os cartões, né Maria? É. E a gente vai fazer o que? Explica pro público. Eu já expliquei, mas explica de novo. Ela vai escolher o cartão, porque a gente coloca a responsabilidade da nossa vida numa passarinha. Sim. E a partir do cartão que ela escolher, vai sair um filme. Isso. E nesse filme a gente... Tem um menu também. É, tem um menu, que a Má planejou. E a gente vai basicamente viver um dia temático. A gente vai comprar essas coisas, né, do menu e tudo mais, e vai fazer. E daí a gente vai assistir o filme que tá no menu. Sim. E quem é a Dalila? A Dalila é a maior pássara deste... Deste país. Ó, eu acho que você tem que segurar aqui. Ela escolhe? É. Ai, meu Deus. Ai, ela foi de roça. Ela pegou, mãe. Ela pegou. Que fofa. Ela foi de roça. Esse aqui, ó. Esse aqui a Dalila escolheu. Ai, que fofa. A gente vai fazer sempre com a Dalila. É, ela fez um oficial, ó. É. Meu Deus. Ai, amor. Vocês vão me ensinar. Mari, abre aqui pra gente. Parabéns, Dalila. Parabéns. A Dama e o Vagabundo, bebê. Você escolheu certo. A Dama e o Vagabundo. Ela mordeu. Ai, bota de parpeta. Espaguete com almôndega, suco de laranja e canoles. E por isso, este filme é respeitosamente dedicado a todos os seres da raça canina. Sejam eles damas ou vagabundos. A Dama e o Vagabundo Uma fita ela tem. Ah, que gracinha. Gente, separamos aqui as coisas pra gente fazer. Espaguete com almôndegas. A carne tá lá na geladeira. E o canole e o suco de laranja que a gente pegou de pozinho. O espaguete geralmente a gente costuma usar esse aqui que ele não contém glúten. Porque ele é mais leve, sabe? E como a gente tá fazendo de noite, eu acho que é uma boa... A gente sempre come ele aqui em casa. Seja almoço ou janta. Mas eu acho que na janta vai ser melhor porque ele é um pouco mais leve, sabe? Do que o outro espaguete. Daí a gente comprou pra rechear o canole, Nutella. E chocolate branco porque a Maria não gosta de Nutella. É, a Maria não gosta de Nutella. E aí a Maria vai comer com chocolate branco. A gente vai polvilhar um pouco de açúcar e canela em cima também. Aí o queijo rala... E a gente vai fazer o canole com massa de pastel. Porque aqui é improviso, né? É só fazer rolar a mesma ideia. É isso. Daí a farinha de rosca é pra almôndega. Aqui tudo pro... Pro espaguete com almôndega. E aí é isso. A gente vai mostrando o resultado e como que a gente tá fazendo. Bom, gente. As meninas elas vão chegar um pouco mais tarde. Pra gente assistir o filme, né? E aí agora a gente vai tentar fazer o canole pra já deixar fritinho. Não é assim que faz o canole, tá? A gente tá fazendo, tipo, o mais prático possível, né mãe? Porque é só pra noite. Nem sei se é prático. Porque eu acho que é difícil. Como é que faz o canole, canole mesmo? É, não. Pode ser com essa massa. Tem a massa que parece, mas pode ser com a massa de pastel. Só que ele tem a forminha dele que você põe. Sim, uma coisa mais profissional, né? Não sei por que nós fizemos canole de sobremesa. Não sei se tem a nossa cabeça. Foi você que deu a ideia. Ou fui eu? Não fui eu, não. Você acatou a ideia? Acatei de contar pra colocar na hora. Ah, enfim. Aí a gente vai fazer com massa de pastel mesmo. A gente tá tentando achar algum jeito de fritar ele. Com... E ficando um negocinho assim pra rechear depois, né? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Vou mostrando pra vocês o que der certo. E é isso. Vou procurar na internet também, mãe, alguma coisa. Às vezes acha, né? Vou procurar. Gente, tá saindo canole, ó. A gente usou a colher, inclusive, olha aqui. Pra conseguir fazer o canole. E ele ficou bonitinho. Depois eu mostro ele recheado. Eu mostro eu tirando. Aqui, ó. Ficou com a ideia de massa de pastel, mas pelo menos tá funcionando, né? É o nosso canole. É a nossa ideia de canole, né, mãe? É a nossa ideia. É a nossa ideia. É a nossa ideia. Eu estou gostando. É a nossa ideia. Tem um só de flutuido para michnais. Olha aí. mercado mãe é muito assim né, você quase enfiou o dedo no óleo bem, primeiro vamos para a mesa olha os ossos, Tony é, os ossos os ossos, o que há com vocês? é, os ossos é, os ossos também a gente tem que experimentar o 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 que o 5000 não tinha 9i o o que delivery noite das meninas pessoal vou comer Já experimentaram a... Ah, minha mãe ali. Dá um oizinho, mãe. É um bom romba, né? Já experimentaram a almôndega? Tá boa? Tá ótimo. A gente que fez. Depois a gente tem que sortear. De novo a Dalila tem que sortear. Mostra o vídeo depois da mãe. Eu mostrei hoje pra ela. Ela não viu como ficou? Depois eu te mostro. Ela foi uma estrela, mãe. Ela foi muito fofinha. Domingo de manhã na Disney, mas era tipo 7 da manhã. Sempre passava filme antigo. É, filme mais clássico, né? Aí eu acordava cedo pra assistir. Eu tinha medo dos gatos. Eu também tinha. O louco. E do rato no final. Sim. Olha lá. Nossa, isso é clássico, né? Gente, olha. Olha, a gente fez canole. Mas ele é tipo assim, o nosso canole, entendeu? Esse é o da Maria, porque ela gosta de chocolate branco. Obrigada, Márcia. Márcia. Jumbo. Esse é o da Mayara, que ela gosta de Nutella. Tô boba. Esse aqui é o da minha mãe, que ela também tá participando. Né, mãe? Mas ela só gosta de chocolate preto. Eu gosto do branco também, porque eu quero comer só a mãe. Ah, tá. Você quer comer só a mãe. Esse é o meu. E vem que vem, Lorelay. Será que a gente pega a colher? Não. Ou come na mão? Na mão. Beu com mão. Ai, meu Deus. Sempre medo desse negócio. Gente, você tá tão Lorelay. Eu não tenho nem palavras pra escrever. Por quê? Porque a gata da Vitória é horrível. O quê? Porque a gata da Vitória é horrível. Ah, o nome da gata da Vitória. Eu achei que era a Lorelay. Não. A Lorelay com o I era a Vitória. Nossa, dava muito medo quando eu era pequena. Ai, essa gata é meio sexy. Pode comer? Tá gostoso? Tá. Vamos ver? Aham. É um pouco a suia. Não tem como errar. Não. Esse chocolate branco é de Galak. Por isso que tem algum gostinho diferente, né? A gente já comeu. Estamos terminando o filme agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né, pessoal? Sim. E a gente pretende fazer mais de filmes a dia. Disney, de Harry Potter. E é pra vocês passarem um tempinho com a gente também, né? Ver o que a gente tá fazendo. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like aqui pra gente fazer mais vezes. Justiça pra Maria. Claro, né? Vamos colocar uma meta de likes nesse vídeo? Vamos. Pra começar. Uns 200. 200. 200 likes aqui pra gente. Vamos começar na média. Depois a gente vai aumentando. E se chegar a 200 likes, a gente posta um próximo vídeo de outro filme de sorteio. Sim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.